Ana Hickman agora com esse fato do Edu Guedes, com tudo que a gente está vendo. Alexandre Corrêa faz alegações de que Ana Hickman orquestrou meticulosamente todo o episódio para ficar ao lado de Edu Guedes. A acusação vai além, sugerindo que a apresentadora foi profissionalmente instruída a agir dessa maneira. Importante ressaltar que, segundo Alexandre, não há ressentimento em relação ao casal, apenas a dor de ter se sentido traído. As tensões nessa narrativa complicada estão atingindo novos níveis. Ana Hickman agora com esse fato do Edu Guedes, com tudo que a gente está vendo, Ana Hickman premeditou tudo isso. Ana Hickman foi profissionalmente instruída a fazer isso. Tenho absoluta certeza que agora fecha toda essa conta do Eduardo Guedes, que fique claro, eu não tenho nada contra o casal. Eu só sinto o tecido corno. Amém?